Abertura 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 Meus pesados amigos, minhas irmãs, companheiros de ideal espírita, que Deus nos abençoe e os bons guias que trabalham, que morejam nesta casa, possam nos acolher, nos dando, desde já, os fluidos, as energias, os elementos espirituais de que nós carecemos, a fim de que tenhamos uma noite de paz, uma noite de luz, uma noite de entendimento espiritual. Recordamos aquele episódio mais ou menos conhecido de todos nós, quando Moisés sobe o Monte Sinai para receber os dez mandamentos. Segundo a narrativa bíblica, se deu ali aqueles, aquilo que os estudiosos da religião chamam de epifania, que é quando o divino, o sagrado, se manifesta em alguma coisa material, física, mundana. E este Moisés, ao subir o Monte Sinai, depara-se com Deus, a própria manifestação do Altíssimo, se fazendo através de um arbusto ardente, a conhecida sarça ardente, um pequeno arbusto que queimava indefinidamente. E era assim que Deus falava, se comunicava a Moisés. Em dado momento, o legislador judeu, talvez refletindo a curiosidade humana, ameaçou dar uma volta no terreno para entender como que aquele arbusto queimava tão intensamente, tão prolongadamente, sem se extinguir. Então, rodeou o terreno na sua racionalidade, tentando entender o que alimentava aquele arbusto quando Deus, através do objeto, ordenou a Moisés, tire as sandálias, porque estás pisando num terreno santo. É assim que nós devemos chegar à casa espírita, queridos, tirar as sandálias. Quando cruzamos a porta da união, quando viemos com a condução do meio que utilizamos para aqui chegar, quando cruzamos a porta, somos recebidos de uma maneira diferente. Eu já lhes disse aqui, numa ocasião, que os espíritos são fofoqueiros. Os espíritos falam da gente, trocam coisas a nosso respeito, os nossos guias, comuniquem com os protetores da casa. Eles perguntam, como é que está esse aqui hoje? Se vai lá. Como é que está vindo essa na noite de hoje? Se vai indo. Quando chegamos, então, nós temos de tirar as sandálias, porque estamos adentrando um terreno especial, um terreno que foi organizado, preparado atletamente para nos recepcionar. Então, possamos nós nos desvencilhar das sandálias, do orgulho, da vaidade, da prepotência e, até se possível, formos problemas mais agudos, nos dando a nós mesmos a oportunidade de estarmos vivenciando um momento diferente, em que o nosso coração se posta como se fosse um funil, uma cornucópia que filtra, que traz do infinito, do imponderável, as bênçãos de que nós carecemos. Que Deus nos abençoe e, de novo, aqui, em volta e os guias nos protejam nessa noite de paz. Trouxemos para os nossos sonhidos, nesta noite, uma reflexão que perpassa por uma devagação filosófica. Nós vamos, não exatamente aprender, mas vamos ver como é que nós filosofamos. e, para isso, eu vou projetar um slide. Não serão 132 slides, um slide só, para o qual eu peço vocês atenção, por favor. Fixem este quadro, esta imagem, olhem-na com cuidado, com sensibilidade, e vamos tentar entender o que ela nos cunha. Chama-se A Criação. Vocês estão vendo mesmo eu aqui, de frente? A Criação é o quadro pintado com Michelangelo Bonarote, ao que dizem, no ano de 1511, e que ostenta o teto da Capela Cistina no Vaticano em Roma. Se vocês olharem bem, nós temos uma figura à direita, à minha esquerda aqui, e uma figura à direita. Nós temos um quadro em que os dois indicadores se aproximam, mas não se tocam. Há a personificação de um ser, ser que a gente pode chamar assim, à esquerda, e um outro à direita. esse quadro chama-se A Criação, e ele reproduz a tradição histórica religiosa da nossa sociedade judaico-cristã, segundo a qual Deus, em dado instante, criou o homem, decidiu criar a todos nós. Então, Michelangelo, na sua genialidade, pinta esse quadro, como a reproduzir esse momento mágico, a criação, em que nós entendemos, e durante um longo tempo, milênios, nós entendemos que era, que se trata da criação do homem por Deus. então, esse quadro, ele é visto da direita, da direita para a esquerda, é Deus decidindo criar o homem, é isso que o quadro, em princípio, retrata. Alguém tem dúvida? Alguém poderia imaginar que esse quadro, ao invés de ser visto da direita para a esquerda, fosse visto da esquerda para a direita? Será que mesmo foi Deus quem criou o homem? ou se não foi o homem quem criou Deus? Por mais que isso parece estranho, há muitos de nós, nos últimos 200 anos, um número cada vez maior de pessoas olham o quadro de Michelangelo como sendo o homem criando Deus. porque nunca ninguém viu Deus. Não se provou a existência de Deus. Sabe-se lá se Deus realmente existe? É o que esses povos, essas pessoas e curiosamente são as nações mais desenvolvidas, são os países mais tecnologicamente desenvolvidos, são as culturas de ponta que começam a questionar e ver que esse quadro em verdade ele retrata a criação de Deus pelo homem, porque Deus talvez seja uma criação, seja uma idealização nossa. No século XVIII, século XIX, contemporâneo de Kardec, havia um pensador, um filósofo alemão chamado Ludwig Fauerbach, que disse que Deus era uma criação nossa, bastando para criar Deus, a ampliação das qualidades humanas, se você pensa na força humana, na qualidade humana, e extrapola idealmente para uma concepção absoluta, plena, infinita, você tem Deus, olha que coisa interessante, pense na bondade, pense no conceito que você tem de bondade, extrapole esse conceito de bom ao infinito, e você tem um ser que é pleno de bondade, você diz que é Deus, pense no poder, na capacidade de realização, então, na força, na capacidade do homem que cria, que produz, que realiza, então, pense nisso, extrapole essa capacidade para o infinito, e nós temos a construção teórica, ideal, mental, de uma criatura, de um ser, que reúne as qualidades positivas humanas, como poder, como a força, como o amor, pense a nossa capacidade de amar, imagine um ser que ame absolutamente, plenamente, está construído um conceito de Deus, que segundo Fawel, e pensadores e pessoas do mundo ocidental na atualidade, cada vez mais diz que é uma construção na mente, porque ninguém viu, aí não se provou a existência de Deus, parece estranho para nós, mas muita gente pensa assim, e o que é mais interessante, queridos, nesse mundo de Deus, nesse nosso mundo, eu às vezes tenho a impressão que Deus também não ajuda, não, gente, acontece cada coisa, acontece cada episódio na vida de algumas pessoas, que a gente pensa, mas será, será que tem alguém tomando conta disso? Será que pode acontecer um absurdo desse, uma situação dessa, imaginar que os têm controle, que alguém está coordenando tudo isso, surge a dúvida da existência de Deus, e a dúvida nesse aspecto é positiva, ela é saudável, porque tem horas que Deus manda cada coisa, que até ele duvida, às vezes, a vida da pessoa vai fluindo de um jeito, vai tudo se encaminhando relativamente bem, comparativamente às outras pessoas, a pessoa se sente uma privilegiada, com toda a sorte, com as todas fluindo, os planos se realizando, os projetos sendo alcançados, e de uma hora para a outra, acontece um fato, acontece um troço, um negócio, e que muda tudo, a pessoa tem de se reprogramar, tem de se reinventar, tem de criar outras estratégias, e isso acontecendo nesse mundo, que segundo cremos, é um mundo coordenado, criado, protegido, orquestrado por Deus, a essa altura muitos aqui estão pensando em tonamento, esse sujeito veio de longe falar contra, eu quero é forçá-los a pensar que às vezes isso bate no nosso coração, me desculpe a referência mais antiga, mas é tão geral, e me impactou tanto, que é ela que eu me refiro, porque eu só passei a conhecer Marília Mendonça, a cantora sertaneja, não tinha que ela morreu, uma cena catastrófica, porque aquela moça, ao que dizem, genial, com fãs no Brasil, milhões no Brasil e no exterior, cumpria sua rotina às cestas-queiras, pegava o campeão, alugava, beijava a mãe, beijava o filho, e saía em roteiro pelo Brasil, cantando, encantando, ao domingo retornava para casa, beijava de novo a mãe, beijava o filho, e assim, a vida fluindo, certamente naquela sexta-feira, alguns minutos antes do avião chocar-se com aquelas redes elétricas, aqueles filhos, ela mandou uma mensagem para o tio, dizendo, tio, estamos já quase aterrissando, tio, estamos chegando, o avião bate contra a rede, cai, morre ela e os outros dois, imagina a vida dessa senhora, imagina a vida dessa mãe, quando na sua rotina de todo final de semana em que a filha estava fora, naquele dia recebe a notícia que a filha morreu, Marília Mendonça havia desencarnado, imagina como é que alguém recebe uma notícia dessa, tudo muda queridos, tudo se altera, aquela senhora quando se pediu da filha, é muito provável que tenha dito a ela, vai com Deus minha filha, vai com Deus meu bem, e aquilo acontece, agora no episódio de meu conhecimento particular, uma moça filha de um casal espírita de Niterói, cidade que resido, 27 anos, uma menina incomensuravelmente linda, fisicamente linda, bondosa, carinhosa, próxima da mãe, havia de pouco conseguido finalmente a colocação no trabalho que ela tanto quis, tanto desejou, chegou, alcançou aquele posto, apartamento comprado, casamento marcado, 27 anos, chegou em casa, fez o lanche, dormiu 10 minutos, quer dizer, eu vou dormir 10 minutos, dormi 10 minutos, pegou a bicicleta e foi para a academia e um ônibus atropelou essa garota que por 11 dias ficou em CPI entre a vida e a morte com o corpo quase todo descarnado, morrendo a cada dia e partiu. Eu visito a mãe dela ou o pai de vez em quando e vejo que essas vidas não se reconstruíram. entendem o que é assim, mas como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Como é que nós mantemos a fé em Deus diante dessas coisas que acontecem na vida nossa, na vida de muitos de nós? Aí que nós temos uma parente que vai pegar o ônibus numa rodoviária determinada hora do dia, mas enfrenta um engarrafamento, perde o ônibus, o ônibus que ela ia pegar não consegue, nos avisa, ele fica aguchado, fica temeroso, lamentando por não ter ela conseguido viajar no ônibus no horário que ela previu, que ela quis, ficamos até um pouco chateados, tristes, até que vamos a saber, viemos a saber que o ônibus dela, naquele horário, chocou-se com uma carreta e todos que estavam no ônibus morreu, e ela como pegou o horário depois, salvou-se, nós quedamos de joelhos e agradecemos a vida maior, pelo fato dela ter se atrasado no engarrafamento e não estar naquele maldito ônibus que ela está viva, hora a hora tudo aconteceu da melhor maneira, mas às vezes acontece que pelo engarrafamento a moça não pega o ônibus que estava marcado no horário dela, ela pega o ônibus posterior e aquele que era do horário dela chega intacto ao destino e é exatamente o que ela pegou depois é que bate como é que a gente resolve isso com Deus o que aconteceu quem ficou invigilante quem não prestou atenção quem não cuidou para que aquilo não acontecesse o que queremos dizer queridos é que quem crê em Deus ainda que queiram argumentar que ele não existe nós não deixamos de crer mas quem não crê em Deus não há também argumento lógico que possa fazer a pessoa crer em Deus porque crer em Deus é diferente de acreditar em Deus acreditar em Deus é um conceito Deus é uma possibilidade é até uma ideia interessante mas crer em Deus é a pessoa fazer uma entrega é confiança entrega é uma decisão que não é só lógica é também emocional não há argumentação filosófica que consiga fazer alguém que não crê em Deus fazer com que ela crê porque ela vai apontar mil disformidades não conformidades para mostrar que esse mundo está maloca mas quem crê em Deus o sujeito que não crê pode reunir mil argumentos porque quem crê sente Deus não somente filosofa por isso a fé não é somente uma questão de conceito fé não é somente uma questão de postulado fé não é somente um conceito humanamente é algo que se vivencia que se experiencia fé parte de uma dimensão que é entendimento sim mas é também sentimento e é através dessas duas dimensões do ser da mente e do coração do cérebro e do coração que nós entendemos sentimos Deus apesar dos pesados fé portanto não é algo que a gente teoriza fé é algo que nós vamos testar na vida na vida prática e assim queridos como ninguém aprende a nadar lendo uma postila fazendo um curso na internet ou vendo alguém nadar porque a pessoa para nadar tem que pular na água só quando a pessoa pula na água é que ela aprende a nadar porque ela descobre os mistérios da água e assim são os mistérios da fé é só quando a gente pula na vida é só quando Deus parece incompreensível através de uma lógica que ele tem que não é absolutamente a nossa lógica porque se Deus tivesse a minha lógica eu não seria feito a imagem e semelhança de Deus Deus seria a minha imagem e semelhança porque ele tem o meu tamanho e Deus não pode ter o meu tamanho ele pode ter designios ele pode ter uma lógica ele pode ter uma condição que eu simplesmente não entendo e como não entendo eu dou a ele um voto de confiança meus queridos Deus é uma aposta se o nosso coração aposta por Deus a aposta é incondicional não importa que somente coisas boas aconteçam mas quando coisas péssimas horrorosas inimagináveis acontecem conosco nós às vezes até podemos dizer ô Deus o que que há eu acho que o Senhor está abusando tem hora que Deus abusa mas ele abusa e a gente dá a ele mais uma chance eu vou ver o que que o Senhor quer com isso e paga pra vir meus queridos quem aposta em que Deus não existe se ela tiver certa nada tem sentido o mundo é um amontoado de acontecimentos disformes desconexos sem sentidos mas se nós apostamos que Deus existe e se ele existe nós ganhamos tudo porque Deus tem um projeto pra nós que às vezes a gente não entende ai os amigos poderão dizer mas Eduardo qual a dificuldade que você tem com base no capítulo 5 do evangelho segundo o espiritismo causas bem-aventurados aflitos em que ali traz causas atuadas aflições e causas pregressas aflições ora Eduardo qual a dificuldade que você tem de entender que aquela moça que caiu do avião que saiu lá de casa na sexta-feira e deveria voltar no mil não voltou qual a dificuldade que você tem de entender que ela estava cumprindo uma determinação kármica eu não tenho nenhuma dificuldade disso eu só tenho dificuldade a te ir lá dizer a mãe dela que ela está pensando que a filha dela é vítima é culpada eu quero ver quem é de nós que vai dizer assim não é senhora a senhora pensa que sua filha morreu assim ao acaso ela é culpada ela traz erros de outras vidas pode discordar mas às vezes parece que isso é pior do que deixar na base do acaso dizer que uma mãe que perdeu uma filha nessa condição que ela estava simplesmente cumprindo da justiça nós temos de somar a justiça ao amor porque a reencarnação não é só justiça nós não estamos tão interessados no porquê nós estamos em busca do para que porque nós temos de encontrar sentido nas coisas que acontecem e a reencarnação além de ser justiça ela é uma prova do amor de Deus o projeto de Deus para nós sim as coisas acontecem e as pessoas resgatam suas faltas é assim mas não é só isso porque no meio disso tudo existe a misericórdia o amor de Deus o universo é a lei do carma do universo não é matemática se a gente pensar na reencarnação somente em termos de causa e efeito de ação e reação nós vamos lembrar da lei de Newton que dizia que toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade na mesma direção só que em sentido contrário extrapole isso para o universo ou dizer ora o carma nada mais é porque a gente faz uma coisa e aquilo volta para nós mas não há necessidade de Deus é uma lei mas o universo não é só justiça o universo é amor porque o sujeito que vai ao médico e é diagnosticado de um câncer pulmonar e o médico associa a todos aqueles anos em que ele fumou daí o câncer sim doutor eu entendi porque tem câncer mas o que eu faço com pavor com medo com insegurança com medo da morte esse instante que a criatura que sente Deus em suas vidas a pessoa diz então tá bom senhor tá bom tá certo as coisas são assim fazer o que mas já que o senhor não pode mudar me dá forças para resistir então a fé é tão extraordinária que quando a provação não pode ser tirada Deus me manda força resistência para resistir na minha área profissional trabalhando com oncologia aprendi a cumprimentar os pacientes treinei a minha forma de falar de me referir ao invés e aí tudo bem numa clínica de tratamento oncológico isso é quase um negócio aprendi e os amigos que hoje estiveram comigo são testemunhas e quando eu os encontrei eu disse está firme está firme está dando mais uma oportunidade para Deus está dando mais uma chance para Deus há uns dois anos três eu recebi um áudio de uma amiga mas um áudio longo alguns chamam de podcast mas era um áudio longo e aflito a escola dizia mais ou menos que é que o irmão o irmão se comparecendo de convite covid a mãe internada no asilo em dada noite domingo passou mal precisava de internação e quando foram ao hospital segundo imaginavam que o plano cobria não cobria ao longo do tempo o plano renovou alterou as condições e não achava um hospital para acudir a mãe idosa no asilo numa fase de pandemia esse era o áudio quatro cinco minutos eu estou sofrendo com ela Eduardo você não imagina eu sem poder sair meu irmão ainda que se comparecendo de covid a mamãe no asilo nós achávamos um hospital próximo um hospital que a gente conhecesse que pudesse colocar a mamãe e eu ali ouvido aquilo mas sofrendo com ela porque era um áudio longo de quatro cinco minutos ao final dos quais ela me disse mas graças a Deus Eduardo graças doutor me dizer nossa não podia botar isso no início do áudio já sofri cinco minutos com você já está resolvido graças a Deus Eduardo encontramos um hospital que a gente nem conhecia mas é muito bom é um hospital assim 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 a mamãe está lá graças a Deus amparado Eduardo quando ela falou isso eu ouvi e meu coração deixou de pensar e quando acontece as vezes a gente não acha esse hospital quando acontece as vezes que não tem essa solução quando acontece as vezes que nós temos de sofrer chorar diante da impotência de não poder dar atenção devida aquela pessoa que te ama o que que a gente faz com a nossa fé se a gente a tem e diz para Deus oh não estou entendendo qual o senhor eu acho a fé que o senhor está abusando mas eu vou dar mais uma chance a fé é incondicional a fé é uma afirmação é uma decisão em que Deus se mostra e se revela na vida e quase sempre na dificuldade é que ele testa a nossa fé para saber se ela realmente garante a nossa confiança nele Deus dizem os espíritos questão 11 e 12 Deus não é conhecido na sua essência por nós não podemos conhecer Deus na sua essência porque Deus se revela para nós através da sua criação da sua obra nós não conhecemos Deus como mulher nós só temos notícias de Deus através da sua obra da sua criação que somos nós por isso por isso que esse quadro de Michelangelo ele não deve ser visto nem da direita para a esquerda nem ao contrário ele deve ser visto de frente porque o que está à direita só pode ser conhecido pelo que está à direita à esquerda de vocês para entender isso vamos imaginar que Deus não quisesse criar gente ele antecedeu ele já era Deus ele disse para si diria para si não vou criar ninguém não quero criar eu sou absoluto eu sou Deus uniciente unipresente unipotente já tenho todos os atributos da dignidade por que é que eu vou criar mais alguém imagine se Deus dissesse para si sabe de uma coisa é melhor só do que mal acompanhado e ele não criasse a gente eu quero criar gente para dar confusão para dar muito trabalho eu já sou Deus não preciso de ninguém veja queridos que essa é uma opção de Deus ele podia decidir não criar a gente ele tinha toda a liberdade todo o poder a decisão foi dele de criarmos mas se ele não nos criasse ele também não seria conhecido porque esse é o princípio através de mim eu só tenho notícias dele através de mim por isso é que esses filósofos modernos contemporâneos quando vêem esse quadro de um lado como se o homem fosse criador de Deus não estão totalmente errados o erro está em só vê um lado porque é sim através da criatura do homem que Deus se manifesta então se Deus não nos criasse ele podia ter o feito mas ele decidiu fazê-lo porque se ele não nos criasse ele não seria conhecido pior se Deus não criasse a gente se Deus não nos criasse a lei desconhecido ele não seria amado porque o amor é uma relação estabelece uma troca então no momento divino Deus os criou e não nos deu livre arbítrio de não ser se não conta disso Deus não perguntou a mim se eu queria existir às vezes o sofrimento achaca e chega de jeito que alguns optam por não existir é o suicídio a pessoa prefere deixar de ser mas Deus não nos deu essa opção ele nos criou e criou porque ele deu um projeto para nós a reencarnação portanto mostra sua faceta de justiça mas ela é mais do que isso ela nos mostra sentido porque é através dela que Deus nos leva nos conduz para onde ele quer para nossa finalidade última para o nosso destino real é isso queridos eu gostaria de dizer para vocês na noite de hoje Deus se revela através de nós e é por isso exatamente por isso que às vezes ele escolhe alguém ou um casal e diz assim eu quero mostrar o quanto eu sou grande e é através da grandeza de alguém que Deus mostra a sua força é diante de uma provação atroz diante de um sofrimento medonho de uma coisa inimaginável em que a pessoa afirma Deus é através dessa postura de força que Deus mostra a nós o quanto ele é grande Deus se revela através de mim ele escolhe às vezes um de nós para dizer mostre eu quero mostrar a minha grandeza a minha força e é através da grandeza da força de uma pessoa que Deus se revela Deus às vezes decide e diz alguém a uma mãe por exemplo eu quero mostrar o meu amor o quanto eu sei e posso amar e essa criatura tem uma história de desventura infinita com o filho perdido o filho que não tem jeito ingrato o filho que só faz bobagem destroça a vida daquela criatura desfaz desfaz todos os planos de alegria daquela mulher e ela continua ainda assim amando aquela criatura difícil e é assim que Deus mostra o seu infinito amor através da nossa capacidade de amar então em verdade esse quadro ele deve ser visto de frente nem da direita para esquerda nem da esquerda para direita a vida o universo é composto da criatura e do criador do pai e dos filhos a fé portanto é uma afirmação é uma decisão não é fruto somente da lógica do entendimento da compreensão ela envolve emoção ela envolve uma decisão do coração já falamos de Moisés segundo a Bíblia também quando ele tira do Egito os judeus e sai com o povo liberto pelo deserto dizem as escrituras que o faraó se arrependeu e mandou o exército atrás de Moisés com os judeus liberto vagando pelo deserto em dado instante Moisés se deparou com o mar vermelho lembram disso atrás vinha o exército egípcio à frente o mar que tragaria todos os homens e mataria todos também da mesma maneira e vocês sabem o que aconteceu? sabe o que aconteceu? o mar se abriu o mar abriu em duas colunas como se fosse uma muralha separada das águas e o povo passou por ali depois deixou tudo de novo para que o exército egípcio não cruzasse também é essa narrativa mítica mas há uma lenda muito interessante que diz que sim Moisés cravou o cajado na água mas ela só se abriu quando o primeiro homem pula na água é assim que a fé se mostra a gente pula na vida descobre os mistérios da fé e afirma Deus exatamente os momentos em que parece e teremos todos os motivos para não afirmar concluindo aqui a nossa exposição meu querido vocês certamente estão pensando que eu não paro mais mas eu vou daqui a pouco embora vocês gostam com sorte eu comprei um ônibus um pouco mais cedo então aí vai 10, 11 e meia da Anitta eu vou falar só até explicar o Rabino Akiba achou que deveria tomar parte daquela revolução para libertar Jerusalém do domínio romano ali pelo início da primeira segundo século da era cristã a chamada batalha a revolta de Barcobá os judeus se organizaram uma revolta para expulsar os romanos de Jerusalém mas perderam o poder de Roma impôs respeito e os judeus tiveram se recolher avergonhados pela potência e pela força do império romano e Roma para instruir e avisar aquele povo acostumado a revoltas para que não ousassem a fazer de novo escolheu exatamente as pessoas mais significativas os grandes homens que haviam inspirado o povo durante muito tempo e assim escolheu o Rabino Akiba para que ele desse e mostrasse aos judeus o que lhes adiviria se fizesse organizar-se uma outra revolta os romanos eram artífices eram expertos em criar instrumentos de tortura e criaram então aquilo que a história passou a conhecer como pente de aço um engenho de ferro com garras pontiagudas que eles calibravam para passar por cima das pessoas como fez como o Rabino Akiba deitou de costas amarrado atado e aquele pente de aço ia correndo as costas do Rabino cravando rasgando gerando uma dor infinda no judeu e ele curiosamente rezava o chamar a prece de Israel ouve Israel o nosso Deus Deus é único ama de toda sua alma de todo seu coração com toda sua força o pente terminava e voltava agora um pouco mais denso um pouco mais profundo rasgando cartilagens tecidos mais profundos rasgando o corpo de Akiba e ele já tropeou de si ouve Israel o nosso Deus é único ama com toda sua força com toda sua alma de todo seu coração virar o Rabino de cabeça de peito para cima e o pente consumia-lhe as vísceras rasgando e ele já balbuciando insistia ouve Israel o nosso Deus é o único ama com toda sua força com toda sua alma de todo seu coração os discípulos estavam próximos e acharam de perguntar ao mestre como ele conseguia aquilo como é que numa situação em que as pessoas gritam em que as pessoas se pravejam em que as pessoas choram de dor como é que ele conseguia orar e ele respondeu dizendo que durante toda sua vida de pregação quando ele orava ele não conseguia entender o que era orar de toda sua alma de todo seu coração Deus Deus estava mostrando a ele naquele momento estava dando a ele a essa oportunidade de orar a Deus ouve Israel Deus é o único ama-o com toda sua força com todo seu coração de toda sua alma então ele agora estava entendendo o que é realizar de verdade o que é orar de fato meus irmãos minhas irmãs podem acontecer mas pode acontecer que vocês sejam convidados mais cedo ou mais tarde a rezar de verdade e não vacilem orem e reafirmem ouve Israel ama-a Deus ele é o único com toda sua força com todo seu coração com toda sua alma pode ser que esse momento chegue pode ser que não mas haverão instantes em que teremos de orar de verdade que Deus ame Mestre amado certa vez ouvimos o nosso querido Chico responder a uma pessoa que a fé é uma conquista Mestre e nós estamos há milênios como guerreiros buscando essa fé Senhor essa fé que nos liga diretamente a criação e agora nos caminhos da doutrina espírita nós buscamos como uma fé nas diocinada e a estes bons espíritos é que nós pedimos que nos possam caminhar como heróis desta conquista para que consigamos ter uma fé equilibrada nos momentos difíceis que sejamos realmente humildes de reconhecermos que a vivência de uma só existência não será suficiente para vencer esta grande batalha ser conosco mestre dai-nos força para que sejamos os heróis de hoje nos momentos difíceis não os heróis que ontem buscando glórias e fêmeras ser conosco mestre queremos a glória de conhecer a criação e o criador ser conosco mestre e o